Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do QIS. Está aí, na telinha. QIS, argumentação, Polícia Civil, Distrito Federal. Para cima deles, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Então, sem mais, 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 sem mais delongas, vamos direto à nossa correção. Está aqui. A minha rede social já está até marcada, né? Está aqui. Arroba Marcão MPP. Vai lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Está desesperado, está triste. Vai lá que a gente bate um papinho. E agora é de verdade, pessoal. Está aí a nossa questão de argumento. Vamos lá. É correto o raciocínio lógico? É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes? Então, pessoal, para matar essa questão, vamos adotar o método das premissas verdadeiras. Como é que funciona isso, Marcão? Vamos lá. Eu vou considerar que todas as premissas são verdadeiras. Se a verdade garantir a verdade, o argumento está correto. Ou seja, a argumentação é válida. Agora, se a verdade gerar uma dúvida ou um resultado falso, ou uma conclusão falsa, o argumento não está correto. Ou seja, o argumento não é válido. Então, o primeiro passo aqui é a gente separar as premissas da conclusão. Olha lá. Separei aqui a premissa. Temos aqui duas premissas. Separei da conclusão. Conclusão é o resultado. Beleza? Separei ali as premissas da conclusão. O próximo passo agora, pessoal, é o seguinte. É verificar isso que eu acabei de falar. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é válido. Se a verdade não garantir a verdade, o argumento não é válido. Então, vamos lá. Método das premissas verdadeiras. Eu vou considerar aqui que todas as proposições são verdadeiras. Aí, pessoal, vai naquele efeito do O menor. Da proposição simples, que geralmente é a última, é a última premissa, eu vou encontrando as outras. Então, aqui, ó. Maria é alta. Isso é verdadeiro. Só que essa frase aparece aqui também, ó. Maria é alta. Então, pessoal, eu já sei que Maria é alta, resumindo a história, é verdadeiro. Só que agora, pessoal, temos aqui na primeira parte da condicional, o OU. E no OU, se um for verdadeiro, ó. No OU, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Porque no OU só dá falso se tudo for falso. Então, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, Antônio é bonito, pode ser verdadeiro ou falso, em outras palavras. É duvidoso. Eu não sei o valor lógico dessa frase. Só que isso não vai influenciar no resultado. Porque no OU, se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Agora, do OU, eu passo para a condicional. Já sabemos que, independente de Antônio ser bonito ou não, a primeira parte da condicional é verdadeira. É isso que interessa para a gente. Se a primeira parte é verdadeira, para dar verdade, a segunda parte, opa, a segunda parte, que é a José, ser aprovada no concurso, também tem que ser verdadeira. Por quê? No C, então, não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, para dar verdade, a segunda também tem que ser verdadeira. Beleza. Fizemos aqui a análise do argumento. Agora, vamos à conclusão. Olha lá a conclusão. Portanto, José será aprovado no concurso? José será aprovado no concurso. Olha lá em cima. É verdadeiro. Pergunto aos senhores. Pergunto aos senhores. A verdade garantiu a verdade? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está o quê? Certo. Não troque ideia. Se a verdade garantiu a verdade, em outras palavras, o argumento está correto. O argumento é válido. E o item para o CESP está certo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui mais uma correção do QIS. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro dessa programação. Toda semana tem o QIS. Publicamos a questão na segunda e corrigimos na terça. Publicamos outra questão na quarta e corrigimos na quinta. Está até atrasado essa correção do QIS. Na verdade, está até atrasado, mas estou aqui pagando. Aqui com correções monetárias. Legal? Então, pessoal, a correção do QIS não era para ser ontem, mas estou corrigindo hoje. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. À noite, você é nosso convidado. Faremos um mega aulão de raciocínio lógico às 20 horas e 15 minutos. E conto com você nesse aulão. Beleza? Um forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu.